Levante a mão da igreja, pessoa do Dr. Natalino, pessoa da sua família, da sua saúde, guarde a Deus para guardar toda pessoa que está sujeira, malintencionada, todo tipo de malignidade, povo maior por esse homem, a qual o Senhor tem o seu nome na boca das suas mãos, o povo com qual o Senhor o elegeu, Brasil o reorientante do povo, para ser confirmado o homem que está no meu querido, trabalhando em prol da comunidade, meu Deus, com chuva, com sol, tempo, de noite, de dia, de manhã, está livre, meu Pai amado, a serviço do Senhor, a serviço da população, e o Senhor, meu Pai amado, é o responsável por isso, porque é com o Senhor, quem instituiu as autoridades, por isso que eu conheço a igreja, a casa da bênção de Deus, do apóstolo Toniel, aqui, meu Pai, eu adivinha, como anjo dessa igreja, eu oro com uma equipe de pastores, com essa equipe de pastoras, e toda essa igreja, orando por esse homem, Pai, pedindo a Tua bênção, meu Pai, pedindo a Tua bênção, pedindo a Tua bênção, para a Tua família, para a Tua casa, para os Seus projetos, meu Pai, o Seu trabalho, o Seu sonho, o Seu empenho, meu Pai, que Ele seja abençoado, prosperado, guardado, livre de todo o mal, no nome de Jesus, seja guardado e abençoado, seja bênção, para o prefeito, para o governo, para a população, em nome de Jesus, Deus abençoe, doutor, nós chamamos, tá? Amém.